Olá, hoje eu vou postar mais um vídeo de dicas e novamente no Wii, mas nesse vídeo eu queria ensinar como você pode instalar jogos Wad, como esse aqui, do WiiWare ou Virtual Console, totalmente grátis, é claro, se você tiver um Wii desbloqueado, a única coisa que você vai precisar de, a única não, as únicas coisas, vai ser um Wii desbloqueado, o Homebrew Channel, esse aqui, e ele precisa ter o Wad Manager e um cartão de memória, que eu acho que o seu Wii já vai ter, e um computador também para baixar as coisas, agora vamos para a tela do computador e o Wii, antes de ir para a tela do computador, aqui está meu Wii, o cartão de memória está aqui dentro, é só apertar que ele sai, eu vou desligar ele aqui também, porque eu não vou precisar deixar ele ligado agora, você vai precisar de um cartão SD, e agora eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, e agora eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, e aí eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, e agora eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, e aí eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, e aí eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, E aí eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos, e aí eu vou ensinar como é que vocês instalam os jogos você instalam os jogos e os amadores. E assim ficou pronto. 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 E aí